Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do pai Rafael Pessoal, o pai tá trazendo aqui pra vocês uma simpatia inédita aqui no canal, tá? Pra você colocar feridas no seu inimigo, pra você encher o corpo do seu inimigo, do seu rival, do seu adversário De verme, de larvas, para abrir feridas onde o médico não vai conseguir resolver Onde hospital nenhum vai conseguir resolver, onde tratamento nenhum vai conseguir resolver Porque é um trabalho de magia negra, tá? Pra você aí, não é pra matar não, porque inimigo bom, inimigo sofrendo A gente não pode matar o inimigo, a gente tem que ver o inimigo sofrendo Porque o inimigo, ele faz você sofrer, o inimigo ele te humilha O inimigo, ele rouba o seu marido, rouba a sua família, ele destrói a sua vida Enquanto você está pelo canto chorando, o inimigo, o maldito, está sorrindo da sua cara Então, justamente por isso, o pai vem trazer aqui pra você um ensinamento perfeito Pra você colocar pra fora a sua vingança Você vai precisar de uma latinha de sardinha normal que você compra em mercado, tá? Que seja com óleo, não pode ser aquela com massa de tomate não Porque você não está fazendo macarrão, você está fazendo macumba, tá? Você vai precisar de um pedacinho de papel branco, né? Com sete vezes o nome do seu rival Pai, eu não sei o nome do rival todo, coloca o primeiro Pai, eu não sei nem o nome do rival, coloca uma foto Pai, eu sou seu sobrenome, eu sou seu apelido Escreve o que você tiver, tá? Sete vezes no papel Você vai dobrar esse papel, deixando os nomes do desgraçado pra cima Sete vezes Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete O nome do desgraçado pra cima Você vai, cuidado com a mão, tá pessoal? Abrir aqui, ó, a sua lata de sardinha, tá? Você vai puxar aqui É isso, calma aí É só uma cavidadezinha assim, ó Tá vendo? Pronto É, você pode abrir mais um pouquinho, tá gente? Eu que estou fraco Pronto Após a aberta Aqui, você vai colocar o nome do seu rival lá dentro Tá? Escrita lápis, tá pessoal? Ó, enfia o nome dele todo lá dentro da sardinha Por isso que você tem que puxar mais Eu não consegui abrir porque essa lata Tá há bastante tempo na geladeira Então ela tá agarrada Mas vocês entenderam Coloquei o nome do adversário lá dentro O que que eu vou fazer? Eu posso pegar essa latinha Eu posso colocar ela num vidro Grande Enterrar Ou dentro de um saquinho Ou num pano preto Tá? Por que que você vai tampar isso aqui? Porque quando você tampa uma macumba assim, ó Você cobre a macumba Ninguém consegue desfazer Tá? Após feito isso Leve a um cemitério A uma cova Que seja abandonada Ou uma cova pra enterrar ali O morto Peça licença As almas pra entrar no cemitério Peça licença na cova ali Ao Ao falecido Que está ali Não joga dentro da cova Porque se você jogar O coveiro Vai tirar Vai jogar fora Enterra dentro da cova Faz um buraquinho lá Não usa a mão, tá pessoal? É Sem a proteção Coloque aí uma luva Ou Coloque aí um Uma pazinha Tá? Cuidado Por causa do coronavírus E por causa de bactérias mesmo Enterra lá dentro Ofereça Pais almas Do cemitério Pais almas Pagãs Que fica rodando lá Fala assim, ó Eu te entrego aqui O fulano de tal Que você coloque ferida Que você coloque bicho No corpo dele Tá ok? Saia sem olhar para trás Não precisa acender vela Não precisa oferecer Nada além disso Tá? Melhor dia Na segunda-feira Que é dia de Exu Pai Não posso fazer na segunda Faça o dia que você puder Pai No meu cemitério É Da minha cidade Não tá podendo entrar Dá o seu jeito Tá ok? O meu WhatsApp Pra esse E outros trabalhos É o 021-993-86-32-34 Ou 021-9026-74-12 Forte abraço Pessoal Eu vou fazer na segunda-feira Eu vou fazer na segunda-feira